Olá gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, não é? Hoje vamos falar de matemática. Hum, tem gente que morre de medo de matemática, não é? Mas a matemática ela está em nossa vida o tempo todo, não é? Na nossa idade tem um número que é, faz parte da matemática, no nosso tamanho, no nosso pé tem um número também, não é? Se vamos comprar alguma coisa, utilizamos dinheiro que tem um número, então a matemática ela está em nossa vida, não tem como fugir dela. Na casa que você mora também tem um número, não é? Então, para todo lado que a gente vira, se vira tem um número, não é? Então vamos ver aqui hoje numeração romana. A numeração romana é a numeração dos romanos, tá certo? Então eu coloquei aqui os nossos números, não é? Os nossos números naturais e vou colocar aqui do lado como é que nós escrevemos em algarismo romano, tá certo? Então, o número 1 ele vai ser 1i, o número 2 ele vai ser 2i, o número 3, 3i, o número 4 ele já vai ficar um pouquinho diferente, ele não vai ser 4i, ele vai ser iv, certo? O número 5 ele é v, apenas v. O número 6 ele vai ser v, porque o v não é 5, não é? Então o número 6 ele vai ser o v mais um i, que vai dar 6. Então o v, então v, i. O 7, v, que é 5, não é? Mais 2, que dá 7. Então vou colocar 2i aqui. O número 8, o v, de novo, que é 5, mais 3, não é? Pra completar 8. Então vou colocar aqui os 3i. O número 9, o número 9, não vamos utilizar mais o i. Agora vai ser i, ou melhor, não vamos utilizar mais o v, tá certo? Vai ser i, x. i, x. O 10, é apenas o x. Agora vamos para o 11. O 11 vai ser 10 mais 1, não é? Então vamos juntar o x mais o i, que vai ser 11. 12. O 12 é o 10 mais 2i, então vamos colocar aqui o x mais 2i, que pode ser assim também, olha, pra escrever mais rápido. O 13 é o 10 mais 3, não é? Que é 13. Então vamos colocar aqui, assim, pra fazer mais rápido. o x, o x e o 3i. O 14, vamos lá, né? O 10 mais 4, o x, o i e o v. E também podemos fazer assim, olha. Agora o 15, o 10 mais 5 Que vai ser o X mais o V Agora o 16, o 10 mais 6 Aí escreve o X E o símbolo do 6 O 17, o 10 mais 7 O 10, que é representado pelo X E o 7, que é V, 2I O 18, que é 10 mais 8 O 10, que é o X E o V3I, que representa o 8 O 19, 10 mais 9 O X E o símbolo que representa o 9 E o 20, que é 10 mais 10 Que vai ser 2X Para finalizar E aí terminamos De uma forma simples A numeração romana Espero ter ajudado Dê um like aí Se você gostou Se inscreva no meu canal Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Tchau